Fala pessoal, beleza? Professor Cesar, estou aqui hoje fazendo a demonstração para você do uso do PLC Sim Advanced, mas de forma distribuída, tá? Então quer dizer o que? Eu estou rodando o PLC Sim Advanced nessa máquina, nessa outra máquina que está aqui do lado, tá? Que vocês estão vendo a telinha também aqui, tá? E eu vou mostrar como vocês fazem isso da imagem, eu posso subir várias instâncias aqui, várias instâncias, tá? Por exemplo, tem outra instância aqui, por exemplo, que é a instância 2 aqui, por exemplo, posso subir aqui também. Então posso subir várias instâncias e trabalhar com ele. Imagina, eu tenho uma rede, um ambiente em rede, posso pegar um computador, subir algumas instâncias e trabalhar com os alunos. E para isso você precisa fazer uma coisinha de nada, tá? Tranquila, tá bom? Basicamente como eu estou trabalhando dessa maneira, tá? Eu tenho aqui em um computador, em um computador aqui eu tenho o PLC Sim Advanced rodando, tá? Aí vi um switch, meu roteador aqui em casa, né? Eu estou rodando em outro PC e nesse PC aqui eu estou pegando as informações desse PLC Sim, que está rodando nessa outra máquina aqui, tá bom? Tá vendo? Eu estou com duas instâncias aqui, tem uma outra que está rodando também, ó. Esse... essa... deixa eu... essa daqui eu vou subir essa outra instância aqui, ó. Olha que legal, subir essa outra instância aqui também, tá bom? Então eu posso trabalhar com várias instâncias. E para isso, o que você precisa saber? Primeiro, você só tem que pegar aqui na sua... essa daqui é a minha placa, que eu estou na máquina virtual aqui, tá? Máquina virtual aqui. Para a minha placa, eu tenho que vir aqui em properties, tá? E habilitar aqui o PLC Sim Simatic Switch. Assim que habilitei o PLC Sim Simatic Switch, o que que a gente faz? Dá OK e tudo. E você também coloca aqui, ó. configura um IP no PLC Sim Virtual Adapter. Aqui eu coloquei um IP qualquer, coloquei o meu roteador, tá? Feito isso... uff, já está comunicando. Fácil, né pessoal? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada na... como tá? Bom, nessa máquina estou rodando aqui ele e nessa outra máquina... também estou rodando ele, ó. Monitorar aqui, ó. Os dois estão monitorando. Só que para testar o que que eu fiz, fiz um programinha aqui no BluePlanet, ó. Para comemorar o Halloween, né? Olha aqui que legal, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que legal. Olha as duas, olha lá. Se tiver um exemplo de rede, trabalhar com rede, olha que legal, ó. Olha que legal. Olha lá. Vou acionar os olhos. Goose! Goal! Olha! Começar! Quem fizer um Wii, né? Vamos mostrar o Halloween! Goal! Legal, né pessoal? Olha que legal. Eu venho aqui, ó. Olha que legal os acionamentos aqui. A mesma coisa que eu posso fazer daqui por exemplo. Vou vim aqui, ó, vou vim aqui, ó. Opa. Uh. Olha lá que legal. Legal, né, pessoal? Vamos... Vamos acionar os olhos. Bacana. Fiz aqui no Blueprint rapidinho. Pra entrar aqui no Blueprint foi extremamente simples, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer... Aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó, no Edit, tá? Eu vim aqui, crio um canal, SF Device, tá? Aí o nó, eu crio um nó e aponto pro IP da minha instância, tá? Slot 1. Depois eu pego os pontos e aciono as DBs. Só a DB, como eu tô usando uma DB aqui, eu coloquei ela como standard, tá? No modo... No modo... Otimizado não vai funcionar. Beleza? Então tem o endereçamento dele aqui. Legal, né? Foi da hora, ó. Só pra vocês verem que eu tô usando dois computadores. Olha lá. Olha que legal. Dois computadores. Chovendo hoje pra um dia de chuva, né? Gostoso, não chega nem gostoso, ó. Meus enfeites. Bom, espero que tenham gostado. Tá, pessoal? Vê como é fácil fazer essa integração, várias instâncias. Ah, só mostrar aqui também, ó. Se eu quiser aqui, por exemplo, fazer download na outra instância, ó. Vou vim aqui, ó. Eu tenho outra instância aqui aberta, ó. Tenho a 10, né? Vou vim aqui, ó. Ó. 1, 2, maior de 5. 10. Tá? Só vou mudar esse... Vou pegar portal pra não dar problema lá. Vamos lá. Vamos lá. Let's start search. Olha lá, já achou. Loot. Sim. Olha lá, subiu outra instância, legal né pessoal, dois computadores aqui, imagina a minha rede lá, lá na escola, sobe uma máquina e vários conseguem acessar as instâncias. Bom, espero que tenham gostado e tchau pessoal, até um próximo vídeo, se gostaram compartilhem com os colegas, tá bom? Um, um.